Olá gente, eu sou Isabel Rodrigues, bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a Mega Artesanal 2018, as tendências desse ano. Então vamos lá? Não vão me desapontar, eu vou enfrentar e encarar a emoção. Então te chamo, vem sonhar, vem cantar, mergulhar comigo na essência do meu ser. Vem amar, realizar, vamos descobrir como a vida pode ser. Vou viver melhor, só quero ser feliz, trabalhar com amor. É tudo que sonhei, viver melhor, só quero ser feliz, trabalhar com amor. Se eu achanfrado, eu vou fazer aqui uma folha. Faço aqui uma folha. Na lateral eu vou fazer metade de uma folha de um lado e metade da folha do outro lado. Formando um óculos. O óculos é encaixado só no nariz, então desenha o nariz. Então, gente, aqui tá... O preço do pincel tá mais em conta. R$ 7,50 ou de cerdas macias. O de cabo vinho, né? Que eu sempre falo pra vocês que é bom pra passar verniz. Também está em conta. Aqui é tudo de bom, rolinho R$ 1,90. Normalmente eu compro guardanapo assim. Sai mais em conta, né? E aqui tem vários modelos. E aí E aí E aí Olha gente, a última aula que eu dei Foi com esse papel aqui Que é novidade, que é papel de seda Tá 3 por 10 reais E ele vem um grande e dois pequenos Tem cada um mais lindo que o outro Olha esse que lindo Eu fiz uma bandeja com esse guardanapo novo Que é novidade Que é um papel de seda Aí se vocês quiserem ver como que usa Que ele é mais fácil, mas fica um serviço mais fino Aí eu vou deixar o link na descrição É uma loucura isso daqui, hein gente O ano que vem vamos fazer uma força pra vocês estarem aqui Olha gente, comprando 15 produtos da Opa Você ganha uma revista com aulas da professora Mayumi Lá onde tá esses aqui? Lá no canto Daqui a pouco eu vou lá no stand da Opa pegar a minha revista Vamos lá no stand da Opa pegar a minha revista Eu estou aqui com a Vanisa Santana Ela é muito criativa, desenha esse stencil Vou mostrar um pouco da loja E logo a gente vai ter bastante novidade em parceria com ela É isso mesmo, eu tô muito feliz aqui de conhecer a Bel Nossa amiga Isabel, que também é do ramo das artes Meu nome é Vanisa Santana, eu sou artesã E um canal também que vai ter o link aqui pra vocês conhecerem E a gente vai ter muitas novidades aí nos dois canais Pra vocês curtirem muita arte Fiquem ligadinhos É isso aí, gente Novidades vindo por aí Quem fez foi a Vanisa Olha que coisa linda Olha que achado Cinco reais Gente, eu não conhecia, viu Mas amei Impermeável Lavável Gostei demais, viu Então, gente Essa foi a Mega Artesanal 2018 Espero que vocês tenham gostado Que eu adorei Fiz muitas compras Economizei bastante E tô trazendo muita novidade Tendências novas pra esse ano E se inscrevam no meu canal Ative o sininho Curta minha página no Instagram Até a próxima Um beijo para todos É tudo o que sonhei Viver melhor Só quero ser feliz Trabalhar com amor Arrasado Tendências novas pra vocês Tendências novas pra vocês